Vilmar Alves Magalhães, mais conhecido como Vilmar Gaia, era uma figura típica do meio rural da região de Pajeou e aparentava ser um jovem tranquilo, sem nenhum problema com a justiça, inclusive queria ingressar na carreira de militar. Porém, tudo mudou, depois de seu pai ser assassinado com requinte de crueldade, e a partir daí, Vilmar jurou se vingar dos alvozes do seu ente querido e se tornou um dos maiores pistoleiros da região do Pajeou e do Nordeste. Pessoal, e antes de começar, estamos rumo a bater a meta de 5 mil inscritos, já está bem perto, tá? Então se você gostar do conteúdo, não esquece de me seguir e curtir, isso ajuda muito o meu trabalho, beleza? E vamos para o vídeo. O início dessa história começou bem antes do Vilmar Gaia sair de São Paulo para se vingar dos assassinos do seu pai. Foi em 1970. Nesse período, existia uma seca muito forte, onde para o homem do sertão nordestino conseguir sobreviver, na época, o governo federal procurou minimizar os impactos sociais decorrente dessa estiagem. E nos anos anteriores, havia sido criado programas que consistiam na utilização de trabalhadores rurais em obras de pequeno e médio porte, as chamadas frentes de emergência. Normalmente executadas em grandes propriedades privadas de liderança política, a criação desses subempregos fomentou entre os pequenos agricultores do sertão do Nordeste brasileiro uma forte dependência política e financeira, mas para muitos, em certo momento, foi a principal fonte de sobrevivência. No final de 1970, foi realizada a obra de melhoramento das estradas carroçável, que seguia até o povoado de Santa Rita, passando pela comunidade de São João dos Gaia e o sítio Serrote Branco. A maioria dos trabalhadores rurais alistados naquele setor eram membros da família Magalhães, cujos integrantes eram considerados um clã de família tradicional, tido como pessoas honestas, trabalhadoras, com muitas delas possuindo propriedades rurais, mas recursos financeiros limitados. Até hoje, na região, eles são conhecidos como a família Gaia, ou simplesmente os Gaias. É possível que essa denominação exista porque eles possuíram antepassados oriundo do município de Vila Nova de Gaia, no país de Portugal. No dia 30 de dezembro de 1970, em uma quarta-feira, esses trabalhadores estavam reunidos para receber de um funcionário da Sudene, Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, o pagamento pela semana trabalhada. Fazendo a segurança do local, estavam dois soldados da Polícia Militar do Estado de Pernambuco, que se chamavam Adalberto Clementino de Moura e Alberto Alves de Oliveira, conhecido como Alberto Cipriano. E na hora de entregar o miserável salário, o funcionário público da Sudene buscou organizar uma fila, porém, houve algum tipo de alteração entre ele e o Edmundo Gaia, tido como chefe da família e da turma de trabalhadores. O funcionário, com raiva, manda Adalberto revistar o Edmundo, para ver se ele tinha alguma arma de fogo, e em caso positivo, que ele fosse preso. Existem algumas informações que o soldado Adalberto não gostava do Edmundo, e para impor a autoridade, empurrou o rapaz, que reagiu empurrando o militar de volta. O soldado, então, reagiu com um murro violento na cara do trabalhador. Essa atitude, naquela época, era praticamente uma tragédia anunciada, pois os nordestinos mais antigos levavam consigo a honra ao pé da letra, e uma fala ou atitude desrespeitosa poderia causar uma briga sangrenta, e correr não era uma opção para nenhum dos dois lados. Imagina um homem bater na cara de outro. Era inadmissível para o sertanejo, por mais que tenha sido de um policial. E aí a coisa desandou. Cícero Batista, um trabalhador, tentou apartar a briga entre Edmundo e o soldado. O soldado Adalberto, quando o outro soldado baleou Cícero. Na época, uma das testemunhas, do fato, foi uma mulher conhecida como Maria Barraqueira, que tinha montado no local uma barraquinha e vendia algumas peças de roupa. Ela contou que no momento do tiroteio, atendia Antônio, irmão de Edmundo, que ouvia os disparos e disse, Valeme Nossa Senhora, briga com meus irmãos. Maria Barraqueira falou ao repórter, Outra testemunha do conflito, um trabalhador rural, narrou que Nossa Senhora valeu os irmãos Gaia, pois aguentar uma chuva de balas daquelas foi um verdadeiro milagre. Ainda segundo essa testemunha, os Gaia, vendo Cícero baleado, lutaram com leões. Um deles partiu para cima do soldado, Alberto Cipriando, conseguiu tomar seu revólver e matá-lo. O soldado Adalberto também tombou sem vida. Uma versão aponta que o Cícero, Edmundo, tiozinho, Antônio e Enoque Gaia reagiram apenas com facões e punhais aos dois policiais armados de revólveres. Aí ele chegou, aí foi e falou, disse, não estou procurando por isso não. É o seguinte, eu estou mandando você afastar, seu cara safado. Aí foi e me empurrou, me deu um empurrão, né? Quando ele me empurrou, aí o outro foi e me pegou, né? Me pegou. Quando ele me pegou, aí o outro pulou para trás e ficou atirando em mim, né? Aí depois continuou aquele tiroteio, né? O povo atirando e depois saiu o tiro de todo lado, né? E acontece que a questão começou desse tempo. Após toda essa confusão e as mortes dos policiais, os membros da família Gaia, envolvida no conflito, desapareceram. Porém, com o fim dos dois policiais pela família Gaia, foi gerado um certo tipo de inimizade entre os Gaia e a polícia militar. Com o sumiço dos algozes dos dois soldados, a polícia logo foi atrás do restante da família Gaia, que sobraram, basicamente, um grupo de velhos, mulheres e crianças. Porém, meus amigos, os soldados não tiveram dó e cometeram diversos tipos de violência e agressões, para saber o paradeiro do restante da família. Para você ter uma dimensão da violência sofrida pela família Gaia, em certo momento, a mãe do Edmundo, a senhora Manuela Maria Cordeiro de Magalhães, com 72 anos de idade, foi arrastada pelo chão, teve fuzil apontado para sua cabeça e foi ameaçada com sabres no seu pescoço. Nem o motorista da viatura aguentou ver o sofrimento daquela mulher e clamou pela sua defesa. Porém, a tentativa de proteção não adiantou. Já a Francisca Maria Alves, mãe de 10 filhos, que estava grávida na época dessa tragédia, foi ameaçada de ser sangrada, se não informasse o paradeiro do seu marido, Antônio Gaia. E ainda para piorar, foi na frente dos seus filhos, que no outro dia, por uma pura necessidade, ela foi buscar água em uma cacimba nas proximidades. Nesse meio tempo, seus filhos, já massacrados de tanto terror, acontecido na noite anterior, ao escutarem um carro circulando pelas imediações de sua casa, correram desesperados ao meio da mata, pensando que a polícia havia retornado para uma nova sessão de violências. Infelizmente, as crianças se perderam na Caatinga e foram encontradas já à noite, e o mais novo de Dona Francisca estava doente e acabou morrendo por falta de assistência. Com toda essa violência da polícia contra os Gaia, quem passou a ajudar os membros da família envolvidos no conflito da frente de emergência foi um tio chamado João Batista de Magalhães, mais conhecido como João Batista Gaia. Esse cidadão era guarda aposentado da coletoria estadual, era amigo de José Cipriano, pai do falecido soldado Alberto Alves de Oliveira, o Alberto Cipriano. Eles tinham participado de volantes que haviam caçado o Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, e seu bando de cangaceiros. E quando José Cipriano soube que seu velho amigo de correrias contra Lampião estava ajudando na defesa dos assassinos do seu filho, ele não gostou nem um pouco da situação. E em 6 de julho de 1971, seis meses após o acontecimento em São João dos Gaia, o velho Batista Gaia foi assassinado em Serra Talhada, com cinco tiros, cutiladas de faca e uma forte cacetada em sua cabeça. Da morte desses dois soldados na frente de serviço, a polícia ficou irritada com alguns elementos da família Gaia. Inclusive com o Batista Gaia, o mais velho da família, considerado chefe da família, e todos sabemos aqui que foi elemento da polícia que o assassinou. Assassinaram ele de tiro e faca e uma grande pancada na cabeça dele. Isso aconteceu quando o velho Gaia estava com uma prostituta chamada Ina. Algumas versões diziam que o autor foi José Cipriano, porém os membros da família Gaia não presenciaram ninguém ser condenado ou sequer ser preso pelo caso. E é aí que o Vilmar Alves Magalhães, conhecido como Vilmar Gaia, entra na história, pois ele era filho do velho Batista Gaia e de Dona Francisca Alves de Lima, que faleceu quando Vilmar tinha apenas oito anos de idade. Ele era uma figura típica do meio rural da região do Pajeú. Nasceu na povoação de Santa Rita, estudou até o segundo ano primário, gostava de gado e jogar peão, trabalhou na roça e na ausência da sua mãe, foi criado pela irmã mais velha, Maria de Lourdes. Não era uma criança de chorar por besteira e cedo ganhava alguns trocados, tangendo o gado de seu Luiz Inácio. No momento do fim do seu pai, o Vilmar se encontrava em São Paulo e segundo o relatório do capitão Jorge Luiz de Moura, até a época do assassinato do seu pai, Vilmar Gaia não tinha problemas com a justiça. Inclusive, ele já tinha tentado ingressar na polícia em julho de 1970, quando morava na cidade pernambucana de Salgueiro. Mas agora de volta ao sertão pernambucano e cheio de ódio, ele iria mostrar que era melhor com uma arma na mão do que com um lápis. E em 13 de janeiro de 1973, um ano e meio depois da morte de seu pai, Vilmar faz sua primeira vítima. Matou com um tiro na testa Arnaldo Alves de Oliveira, o Arnaldo Cipriano, em um bar na cidade de Salgueiro, enquanto a vítima jogava bilhar. Ele era o filho de José Cipriano, irmão do soldado Alberto. Vilmar nunca negou esse crime e quando foi preso em 1975, ele afirmou para o juiz de Salgueiro se Arnaldo Cipriano fosse vivo e o mataria novamente. Logo, Vilmar focava em outros alvos e angariava novos inimigos e amigos. Havia militares que Vilmar queria ver diante da mira do seu revólver. Outros lhe protegia com braço forte e estendiam a mão amiga. Vilmar passou a circular livremente ao lado de policiais, porém, essa aproximação atrairia problemas para ele. Sentindo-se protegido, Vilmar foi a uma festa na comunidade do Jardim, próximo a São João dos Gaia. Era uma noite de sábado, 22 de junho de 1974, bem no período de festas juninas, e ele foi acompanhado de amigos policiais e algumas mulheres. Vilmar começou a dançar com uma dessas damas, considerado de vida fácil pelo povo da região, seja pela forma de vestir ou de agir. A dança de Vilmar e da parceira começou a incomodar os presentes. Com isso, eles foram até o Pedro Inácio dos Santos, suplente de comissário de polícia, pedir que ele tomasse providências. Sem outro jeito, Pedro foi até Vilmar e mandou que ele e seus amigos parassem, ou fossem embora do ambiente. É, meus amigos, e com o que aconteceu depois, teria sido melhor ter deixado o casal dançar, do jeito que eles bem entendessem. Pois logo, estourou uma discussão que gerou um tiroteio pesado, onde foram disparados mais de 40 tiros. O resultado foi a morte do Pedro Inácio, ferimentos em três homens e duas mulheres. O Vilmar Gaia também saiu ferido, e recebeu tratamento médico no hospital Barão de Lucena, em Recife. Três meses depois, Vilmar estava livre. Mesmo respondendo ao processo da morte de Pedro Inácio, Vilmar estava solto, andando pelo povoado de Santa Rita. E mesmo depois desse tiroteio, o Vilmar não parou de se envolver em confusão, e novamente ele comete outro crime. E dessa vez, é com seu primo. Vilmar colidiu seu carro com o veículo do seu primo, Antônio Augusto Batista, e ao invés de procurar resolver no diálogo, logo surgiu uma discussão, e o clima esquentou. Existe uma versão de que, durante a troca de palavras ásperas, Antônio Augusto teria ido até seu carro pegar uma arma, e por isso, o Vingador do Sertão atirou nele, matando-o na hora. Quase o Vilmar mata outro primo. Nesse mesmo dia, José Augusto Batista, irmão da vítima, se dirigiu para o local, e foi recebido a tiros por Vilmar Gaia. Só não morreu porque entrou no seu carro, e fugiu. Porém, o José Augusto foi até o quartel da polícia militar, e pediu auxílio. Foi organizada uma patrulha, composta de um cabo e seis soldados, a fim de capturar o Vilmar Gaia, que descaradamente ainda se encontrava em Santa Rita. O pistoleiro estava no interior de uma casa, quando por volta das nove horas, ou dez da manhã, a polícia chegou. O soldado Natalício Nunes Rodrigues, seu inimigo por estar envolvido na morte do seu pai, entrou pela porta traseira, e Vilmar o matou a tiros, e ainda conseguiu fugir. Com essas mortes, os ânimos se acirraram em Serra Talhada, e a situação de Vilmar Gaia começou a se complicar. Depois de matar um primo, e tentar contra a vida de outro, houve um rompimento na família Gaia, com uma parte querendo a cabeça do pistoleiro, e a outra o protegendo. E logo depois, a família Gaia paga caro pelas atitudes do Vilmar. Em 1975, Francisco Gaia foi assassinado na porta de um cabaré. Ele já tinha sido revistado três vezes, naquele mesmo dia, pela polícia. Vilmar Gaia não deixou barato, e dois meses depois, matou o soldado Luiz Gonzaga Mendes, com um rifle calibre .44. O oficial era supostamente envolvido na morte, do velho José Batista Gaia. As notícias dos crimes repercutiram, em toda a parte do Nordeste. Vilmar era chamado de galã por algumas moças, e havia canções e cordéis escritos sobre a sua história. Ele também tinha uma rede de apoio em diversas cidades e fazendas, e com essa ajuda mantinha-se escondido da justiça. Muitos dizem que ele havia se tornado mais um pistoleiro, que ganhava dinheiro matando pessoas, e sua contagem de vidas, poderia chegar a 35. Porém, ele só admite ter dado fim, em Natalício Nunes, seu primo Antônio, o policial Inácio, e seu inimigo Arnaldo Cipriano. Apesar do criminoso ser difícil de ser pego, ele chegou a ser preso, em 1975, pelo capitão José Ferreira. Fugiu algumas vezes, mas foi recapturado novamente. Porém, em 1987, seu advogado conseguiu um habeas corpus, e por incrível que pareça, ele foi solto novamente. Depois disso, ele nunca mais foi visto, e não há documentos ou referências do Vilmar Gaia, e não se sabe se ele está vivo ou se já morreu. Porém, sabemos que sua história repercutiu em todo o Nordeste, e a família Gaia até hoje é lembrada e respeitada na região do Pagiou. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do conteúdo, eu irei deixar aqui no card o vídeo do Sandrinho, que foi um criminoso que amedrontou a população de Maceió, e é bem parecido com esse conteúdo, tá? Então, assiste lá. E muito obrigado por ficar até o final. Fiquem com Deus, tá? Um abraço.